Fala aí Platina, como é que vocês estão seus loucos da cabeça, tudo de boas? Bom galera, eu tô aqui pra dar uma notícia top pra vocês ainda Que o Alpha acabou pegando ainda top global de vitórias, galera, solo É isso mesmo, vou deixar uma foto aqui na frente pra vocês verem Olha só, peguei top 34 global com 34 vitórias, é isso mesmo Mesmo com essa infestação de hack aí Falando em infestação de hack, Platina, se eu te pegar usando hack, Platina Eu vou ligar pra tua mãe na hora, que lá de casa eu vou escutar os gritos você apanhando a sua mãe, rapaz Lá de casa, galera, lá de casa eu vou escutar você gritando de dor, Platina Eu vou escutar a sua mãe te batendo de cinta, Platina, respeita Toma vergonha, Platina, para de usar hack, seu bosta, para de usar hack, porque isso não é legal Tá acabando com o jogo, para de... opa, tem uma mina aqui, o Alpha já vai ruxando Tá achando que você é quem, Platina? Colocar mina aqui, rapaz, toma vergonha O Alpha, opa, tem uma aqui querendo ruxar também, tem que ficar cuidando Ele tava tentando pegar o Alpha pelas costas, não vai dar certo Não é assim que funciona não, Platina, eu tô te vendo aí, seu bosta Olha a estratégia, presta atenção, Platina, ó Tá ali, você pega ele pelas costas Olha, ele não tá aqui não Ele tá aqui, só não sei aonde Será que é hack? Não é possível, cara Olha lá Hack desgraçado Volta aqui, Platina Vai aprender a usar hack, seu bosta, na verdade, vai aprender a jogar seu monte de merda TTT, vai rapaz Juninho 456, eu coloco o nome e o CPF junto Pra que ainda morreu igual bosta Vamos ver, será que tem alguém em cima dessa casa? Tinha alguém aqui ruxando, né, agora não sei onde ele foi parar Eu acho que não tem ninguém não, sei lá Eu acho que não tem ninguém não, só rirar um kit e jogar umas duas granadas Ver se tem alguém aqui, se fizer barulho a gente ruxa Senão nem compensa subir aqui em cima, né Ó a cegueira, moço Não tem ninguém? Não, não tem ninguém, então vambora Se ele era, bem Se ele era, se ele era Não tem, também não tem ninguém Também não, vambora Então, galera É, mesmo com essa infestação de hack, né Porque tem vários tipos de hack, meu Deus Tem hack do HS É hack que só atravessa a parede É hack que fica debaixo da terra De carro Tem hack que fica lá em cima Tipo na altura do avião, mais ou menos Parece como se tivesse um teto lá na Aqui no céu É... Cara, é muito hack, velho Muito hack mesmo E que nem, galera, eu peguei top 34 Quando eu peguei o mestre Eu peguei mestre, não acho que no terceiro dia, né Gastei dois dias e meio pra pegar mestre, galera Essa foi a temporada mais difícil que eu achei pra pegar mestre até hoje Por causa dessa infestação de hack Todas as temporadas tem hack, galera Mas não era infestação tão grande Igual tá essa agora, né Que essa infestação foi muito Mas muito grande mesmo Eu peguei top 34 vitórias, galera Quando eu peguei o mestre Dava pra mim pegar o top 1 tranquilo, galera Dava pra mim ter pegado top 1 tranquilamente Porque o top 1 tava com 45 vitórias Então ele tava aí com acho que 11 vitórias a mais na minha frente só Só que eu tava jogando 24 horas E o cara não tava jogando Né, então dava pra mim ter pegado tranquilamente Eu dificilmente tava perdendo uma partida, né Eu só perdi a partida por causa de hack, né Mas quando não tinha hack, eu ganhava todas as partidas É... O cara, Pratinha, tá ruim, tá atirando no alvo Que agora eu vou mostrar pra ele como é que você atira no alvo Rapaz! Não é assim, Pratinha Não vai ficar por isso mesmo Atirou, morreu Aqui é assim Atirou, morreu, Pratinha Então dá pra mim ter pegado, galera Só que o top 1 também, né Era um hack também Eu acho que ele foi banido agora Colhei lá e ele não tá mais jogando Ó a bamba Ó a bamba, mas cuidado que explode Por que ele não pegou nenhum monte? Ele tá aqui embaixo, desgraçado Ó a bamba Pratinha, desgraçado, rapaz Ó a bala Ai, caraca, me deu um capo ainda Tê, 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 libera dano, bem, libera dano, Platinha Onde você pensa que vem? Ah, desesperou Colocar a fogueirinha, paciência Pulou a cerquinha, pegou, rolando kit, tê, 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 tê Morreu igual bosta Ah, bamba Ah, não Ah, o cara, Platinha já tá morto, velho Não pode acontecer isso Tá morto, acabou A granada não pode mais tomar dano Ah, nem Tá errado, se olha a distância que eu tava, ainda pegou dano, velho Caraca, se tivesse um 25 a menos de vida ali, eu teria morrido Bom, aí em relação a nova personagem, né, galera Aquela A124, se não me engano É uma personagem muito útil, galera Muito top mesmo Principalmente pra quem gosta de jogar ruchadão Só que é uma habilidade que você não pode colocar em outro personagem Você tem que usar aquela personagem pra você usar aquela habilidade E no caso, como é personagem feminino, né Então eu não uso, cara Sei lá, eu não uso personagem feminino, entendeu Eu acho que a gente tinha que tirar isso aí, cara Eu tinha que colocar as habilidades pra usar em qualquer personagem Tem igual aquele do macaco também Que se transforma em moisa, né Você não consegue usar na... A libera... Aquele do macaco também Você não consegue usar em outra habilidade Você tem que usar aquele personagem pra você usar aquela habilidade, entendeu Mesma coisa dessa nova personagem Oi, Platinha! Onde você pensa que vai, rapaz? Ih, cadamba A alfa pulou lá embaixo, mas não tem problema Eu sei onde ele tá Platina! Vai pulando aqui igual uma gazela desesperada É o capa, tem, 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 tem Beijo, é o capa, Platinha Olha a cabeça, Platinha Esconde os cocos, porque senão você vai tomar a capa Não pode dar chance pra ele Vamos ruxar logo, tem outro aqui também Era o que tava tentando fazer amizade com ele Você tava batendo panela igual louco aqui Tentou trair a amizade Começou a dar tiro, tinha a mina terrestre Parece que morreu na mina Ih, ativei Platinha Aí tá, pô Caraca, IP40 é essa, meu amigo Você é louco, cachoeira? Não foi capa nenhum, olha só Caraca, depois eu vou voltar esse vídeo pra mim ver isso também Como se tivesse dado um capa, velho Não foi capa não, olha só pra vocês verem Capaceta novinho Caraca Ai, Platina, calma Vou rir lá um kit que jogar uma granada Pular lá embaixo, pegar ele pelas costas Você vai ficar desesperado, que eu tenho certeza Ah, bam A cegueira, moço A cegueira Pulou lá embaixo Será que ficou cego? Se ficou cego, morreu Ah, desesperou Colocou o gelo, tá cego Platinha, tá cego, Platinha A cegueira, moço Olha lá, ele tá desesperado Já saiu a cegueira Achei que tá cego ainda Coitado, tá cego, velho Opa, tem outro ruxando aqui Já vamos colocar a mina terrestre aqui Respeita, rapaz Coloca a mina ali Sai correndo Porque já tem outro querendo ruxar aqui, rapaz Já vamos lá, então Já que quer ruxar aqui Então eu vou mostrar pra mim como é que se ruxa Tá pensando que é quem, Platinha? Não é assim não, rapaz Já deu aquela consertadinha top no colete Ah, tem alguém aqui atirando Tá um trocantilho aqui em algum lugar Não sei se tá dentro da casa Dentro da pedra, sei lá Em algum lugar Nessa partida aqui Eu tinha dois aque Dois e três aque Então o que vai aparecer no final Que tem, acho que Tava dentro da pedra, né Só que ele não dava capa E tinha aquele ali da casinha, né Que tava dentro da parede Ó a capa Tentei, tentei, tentei Puxou puxar a capa Não foi Já tentou puxar a capa de novo Não foi de novo Meu Deus, essa Scar tá amaldiçoada Não sei se é por causa do bipódio Mas acho que não é Porque tem outro aqui nas costas O alfa já vai avançar aqui Pra não tomar tiro nas costas Então vamos avançar nele Pra pegar ele e desprevenir Platina Tentei, tentei, tentei Não vou puxar a capa Não foi Jogou o gelinho Ele jogou também Meu Deus, morreu com a bosta Roubou minha kill Seu bostinha Seu roubou minha kill Pratina Agora você vai morrer Morrer de pistola Pra largar de ser besta Não morreu porque ele Se abaixou bem na hora Ele tomou um capão de pistola É, aprendi a dar capa de pistola Agora, respeita Tentei, tentei, tentei Libera, morreu com a bosta Platina Vamos lá, vamos avançar então Pegar tirolesa aqui Vamos logo pra safe Sabia que ia fechar pra lá Sabia Deixei esses dois aqui Tá pro lado de fora Dá safe Depois nós pegamos eles Só ver se tem alguém aqui Pra Pra Quando eu pegar tirolesa Ninguém me atirar na tirolesa Pegar tirolesa Que não tem como pular Pulou ou já morreu igual Aí a partida vai embora Vamos lá Pegar safe Agora aqui o que manda É pegar safe Que cor é essencial Bom galera Vou voltar a postar vídeos De dicas Pra vocês É como eu tava postando antes Vou começar a postar Uns vídeos engraçados Também agora Comecei a aprender Comecei a aprender Editar vídeos Editar vídeos engraçados Essas coisas e tal Então fica bem legal Eu gosto de vídeos engraçados De free fire Eu acho muito top Quando você jogar Umas partidas Modo clássico Fazer umas Brincadeiras com os platinhos É muito top Pra Tadinha Começar a editar Uns vídeos engraçados Né galera Começar Eu tô achando Pensando em jogar Um outro tipo de jogo Também Postar no canal Também Começar a fazer vlogs Também né galera Sei lá Vou tentar mudar O conteúdo um pouco Do canal Deixar um canal Um pouco mais divertido Já estamos chegando Aos 20 mil Inscritos E eu quero agradecer A cada um de vocês Já batemos Os 18 mil Agora essa semana Já estamos quase Já batemos Os 19 mil E rumo aos 20k Opa Estão trocando Tira aqui nas costas A obra vai ruxando Platina Cadê Tentão puxar o capa Não foi Meu Deus Tá tudo ruim De puxar a capa Hoje Será que é porque Eu não tô com coronha 3 Meu Deus do céu Socorro Olha a bala Tentei Tem que morrer Com a bosta Nossa Deu um tirinho só Mas também A grosa Arrancou 37 4 tiros de 37 Um tirinho de 25 só Olha 13 gelo Vê se pode isso Já tem outro aqui Atirando o alvo pelas costas Tá acabando de sair do gás Com certeza Tá bem miado Ai socorro Essa 12 véia Tá muito bruta Meu Deus Toma a distância Porque tá de 12 véia Toma a distância Rapaz A de P40 Respeita Nossa Me deu mais um tiro ainda Caraca A 12 véia pelona Rapaz Pra quem sabe jogar de 12 A 12 é a melhor arma De rush do jogo Pra quem sabe jogar Ah Tão tô tocando tiro Lá embaixo O alfajar Vai tentar roubar Uma kill Libera dan Libera dan Morreu igual bosta Platina Tá brabinho Platina Ó Tem um cara Dentro daquela pedra Velho Tem um cara Dentro daquela pedra Bem na hora que eu miram Eu vi ele entrando Essa pedra É bem aqui galera Tem um cara Aqui dentro Vou fazer de conta Que eu não vi ele Porque se o hack desgraçado acabar Eu não sei se ele tá com o DHS Ele tá bem aqui Da minha frente Do meu lado Atrás da pedra Dentro da pedra Tirar essa mina da mão Porque eu acabar ativando Meus pés Ainda vou acabar morrendo Olha aí Ô hack desgraçado Como é que pode Vai aprender a jogar A platina Seu bosta Agora eu tô correndo A entrega Dá pra puxar a capa Vai até lá dentro Da pedra Aí sai só pra tirar Pratina Opa Granadinha aqui Pegar a granadinha Pra jogar naquele Pratina de bosta Porque tá achando Que é bom E tá usando o hack Tá achando que é bom Olha lá Tá lá dentro Ó Ei pratina Pior que não tem o que fazer Não adianta Quando você vai atirar Você atira na pedra Tentou puxar a capa Não foi Tentou puxar a capa Não Acabou morrendo aqui ainda Não sei Eu acho que se eu jogar O gelo na pedra Eu acho que eu tiro Ele dentro da pedra Não mas atravessa o gelo Também dá na mesma Não importa o que eu faço Aqui Não tem o que fazer Se eu jogar a granada Também eu vou ter que ruxar Tem que fazer ele desesperar Ele não sabe se eu Se eu vou ruxar não Olha lá Ele saiu dentro da pedra Agora vai morrer Vai tentando entrar Vai morre Seu bosta Ele morreu igual o bosta Não sabe jogar Em vez de aprender a jogar Vai usar hack Ele morre igual Um cocô Vai cair no chão Não dá Não adianta Para de usar hack Eu já falei Você vai ser banido Vai ser banido E agora Finalmente Socorro A platina Calma 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 A platina Agora finalmente A galera se pronunciou Falou alguma coisa Sobre os hacks Falando que vai tirar Mesmo que não tira Mas pelo menos Falou alguma coisa Não vai incentivar Os outros a usar Quem não está usando Não está incentivando A usar Vamos ser os youtubers Incentivando a galera Para usar hack Campeonato Todo mundo contra o hack São os monstros de bosta Incentivando a galera A usar hack Não é não Platinas Então é isso aí Ó Ó Minimos Tei 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 Respeita rapaz Camiseta de mesa Que porcaria Olha só Não esconde colete Que porcaria Que porcaria Que porcaria Que porcaria